Campeão da Premier League, o Leicester por 1 a 0. Olha o Eminence, pedalando na entrada da área, faz um giro, rola por dentro o Danny Graham. Goal! Vai Blackburn! Danny Graham pra explosão do torcedor em Erud Park, 16 minutos do primeiro tempo. E o Eminence tá sendo o cara do jogo, ele domina, briga, ganha no corpo do Rojo, faz a fita, parte com a bola, o Rojo insiste, ele tira o Rojo pra dançar e coloca uma linda bola pro Danny Graham. Que gira, bate de primeira, ganha do Romero, bota no fundo do gol. E o Blackburn brigando pra não cair pra terceira divisão do futebol inglês, vai derrubando o Manchester United em Erud Park. Na festa de Owen Coyle, a decepção de José Mourinho e a vibração do torcedor dos Rovers. Gol de Danny Graham, Blackburn, 1, Manchester United, 0. Até o Cortuga bateu palma, porque a jogada foi muito bem executada. E o Romero sai com a bola. Essa meta defendida pelo Romero, essa arquibancada, esse lance de arquibancada atrás do gol defendido pelo Romero, tá toda ocupada por torcedores do Manchester United. Grande enfiada de bola pro Rashford, não tem impedimento, tenta fintar o goleiro no empate! Gol! Vai, United! Marcos Rashford empata o jogo no Erud Park, 27 minutos do primeiro tempo. E eu falava, o Mictarian participar bem do jogo é boa notícia pro Manchester United. Olha o três dedos que ele meteu nessa bola! O Rashford sai na cara do goleiro, com tranquilidade, com categoria, tira o estilo da jogada e rola pro fundo do gol! Os Diabos Vermelhos empatam o jogo contra o Blackburn. Que bola do Mictarian para o Marcos Rashford! Tudo igual 1x1, Ale! Olha o Portuga comemorando aí, ó, isso aí, vamos lá! 50 novas mensagens aqui, tá demais! Olha o lançamento pro Ibra, não tem impedimento! Ibra dentro da área! Gol! Vai, United! Com direito à invasão de campo e tudo, hein! Ibra e Ibovich faz o segundo dos Diabos Vermelhos em Blackburn. E olha o que é a consciência, né? Quando a bola vem estourada pra frente, o Ibra corre. Tá com posição legal. Ele olha a posição já do goleiro, ó, antes da bola chegar, olha, duas vezes antes da bola chegar. E aí arruma o corpo, não precisa nem dominar. O toque dele é de primeira e é preciso, é mortal, é certeiro. E o Mourinho é um gênio, mudou o jogo, colocou o Pogba, o Pogba fez o passe, colocou o Ibra, o Ibra fez o gol e o United vira ali! É o dedo do treinador, hein, garoto, o Portuga tá feliz. Não vale, né? Esses dois não valem, porque eles são de uma outra categoria, né? Não vale, né? Não vale.